Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal! Ai gente, estou duas semanas quase sem gravar vídeo, dei uma sumida porque muitas coisas aconteceram a minha vida teve uma loucura esses últimos dias então vou fazer um bate-papo com vocês, dando um update do que está acontecendo e vou fazer uma maquiagem com kit de maquiagem que eu montei, gente, tenho dois kits maravilhosos eu montei com produtos que eu tirei da minha coleção, porque como comentei aqui no vídeo de tour da minha penteadeira mostrei aqui no canal, tem link aqui, tá? do tour da penteadeira, tenho muita maquiagem, muita coisa que eu não uso e as coisas expiram, né? Então eu estou querendo assim, diminuir a quantidade de coisa então eu consegui montar dois kits maravilhosos de maquiagem normalmente, gente, eu iria sortear esses kits, mas no momento eu não vou poder sortear então eu fiz um preço bem em conta, assim, é tipo um terço, um quinto, acho, do valor que vale esses kits, tem, assim, é só produto importado acho que eu não tenho nada nacional aqui, a maioria é importada eu tenho pouca maquiagem nacional, né, gente, que eu não tenho muito acesso então é muito produto high-end, produtos maioria, assim, novos, usados uma, duas vezes enfim, vou estar fazendo a maquiagem, usando alguns deles aqui pra vocês essa é uma caixa grande, não vou poder usar tudo hoje mas eu vou mostrar eles pra vocês então a gente vai fazer uma make, aí vocês já tem uma ideia, quer comprar a caixa vai ser um preço, assim, muito razoável, vou falar no final, tá? vou mostrar as coisas primeiro e depois eu falo o preço e mais o frete, tá bom? Então a gente fala do preço no final vamos lá fazer a make, vamos ver o que tá acontecendo aqui nessa vida dessa pessoa vamos lá? primeiro eu quero mostrar pra vocês esse produto que eu recebi eu tô tão contente que eu tô recebendo produtos de cuidados com a pele, gente produtos bons, porque, né, a situação ultimamente não está permitindo a gente, né comprar produtos muito caros, então a gente tá muito feliz que a gente recebe umas coisas isso aqui é uma vitamina C, Blue Algae, da marca Algenista essa marca, a marca de derbo cosmético é muito boa, viu? então eles mandaram através da Octole ele é, ele brightening, ele tá dizendo que melhora os poros, que clareia a pele e tem vitamina C, né? é um serum de vitamina C ele é bem leve, ele dá uma iluminada, assim, na pele, sabe? ele não é aquele cheiro de aguinha, assim, que desaparece ele tem um pouco de hidratação ele tem peptiders também bonzinho, viu? gostei a única coisa é que ele tem uma fragrância eu prefiro produto de fragrância free mas se você não se importa, eu achei um bom produto, tá? vou deixar o link dele abaixo pronto merchan feito agora vamos lá pra maquiagem então vamos lá, gente depois da vitamina C eu passei esse filtro solar que eu estou amando olha, ele deu uma alisada na pele até se eu não vou pra lugar nenhum trabalhando de casa eu só passo vitamina C e o filtro solar de manhã mais nada que eu acho que já deu uma boa melhorada na pele e o mais importante, tá protegendo contra a luz, né? que a gente tem que cuidar muito, né? com proteção solar agora vamos lá pras makes gente, primeira coisa que eu tenho aqui é um sucesso de vendas foi muito difícil pra eu escolher retirar essa base da minha coleção é All Hours Foundation da YSL ela está nova, gente eu vou dar uma limpada nela que é só de pegar, né? que tá assim mas assim, olha, não tá não tem nem... não bastou nada porque eu usei muito pouco essa base devo ter usado aí umas 3, 4 vezes e é uma base bem concentrada então você coloca só um pouquinho e já é o suficiente pra dar cobertura a não ser que você queira, né? dar uma super cobertura e tem que colocar mais mas no meu caso o que eu tô fazendo com bases assim, de alta cobertura é colocar bem pouquinho espalhar e pronto, tá? então, assim, foi bem difícil mas eu tenho outras duas que tem assim, mais ou menos a mesma função que são bases de alta cobertura inclusive essa da Estela Alder era a minha opção número 1 porque ela é a base mais antiga que eu tenho agora, sabe? mas ela, além de ela estar mais usada a cor dela é mais... é melhor pra minha pele do que a cor dessa da YSL então, assim, são 3 bases de alta cobertura que eu gosto muito que é essa da Lancome essa da Estela Alder e essa da YSL que eu tenho ainda na minha coleção, né? de alta cobertura e eu falei, gente qual que eu vou me desfazer? porque, na verdade, sim eu não tô usando nenhuma delas eu tô usando bases mais leves agora, sabe? mas eu gostaria de ter aí duas, pelo menos uma sei lá, no futuro depois que acabarem essas de alta cobertura pra alguma ocasião especial e aqui, a cor, assim é assim, ainda é boa a cor pra mim vocês vão ver é essa então, por causa da cor que ela tá saindo mas é uma base maravilhosa base de água longa duração não acumula confortável ela tem um pouco mais de cobertura do que eu gosto recentemente, tá? mas é uma base muito boa eu vou colocar só um pouquinho, né? pra economizar pra mandar pra quem for comprar e também porque, realmente eu não tô usando muita cobertura, tá? tô usando bem pouco assim, que eu acho que tem mais a ver comigo agora bem menos, né? então vamos aplicando e conversando olha assim, deu uma espalhada muito assim, sabe? é leve ela fica com cobertura bem leve porque realmente eu tô colocando pouco produto aqui, olha deixa eu ver se eu melhoro a luz aqui pra vocês acho que agora dá pra ver melhor olha e ela dá uma lisada na pele essa base ela deixa uma pele linda então se você quer bastante cobertura ela funciona também é só aplicar mais produtos mas, por exemplo pra mim no momento esse tanto de cobertura aqui já tá bom tá? então vamos lá, gente você pra onde eu começo vamos começar por semana passada eu tive que ir na corte duas vezes semana passada porque ainda não tem a guarda definitiva do meu filho eu tenho a guarda provisória pra ter a guarda definitiva eu preciso fazer alguns passos ainda sabe? como eu não tenho advogada eu tenho que ficar indo na corte e o meu trabalho tá super busy então além de ter esse negócio da corte que eu tô fazendo além disso na semana passada o meu filho ficou doente ficou com febre e ele não foi pra escola três dias aí eu tive esse problema do meu filho problema da corte o problema do pai dele que não tá pagando nada eu tenho que ainda fazer o file além disso eu tenho que fazer outro file pra ele poder pagar pensando mas ele também não tem não tá pagando e não tem como comprovar a renda dele também eu não tô esperando receber esse dinheiro e além disso além do que ele ter ficado doentinha ele ficou só com febre não foi nada demais fez teste de covid não era aí eu consegui ele ficou bom ficou dois dias em casa aí depois de dois dias tal ele foi pra voltou pra escola e aí teve teachers preparation day que é é os dias que os professores estão começando pro ano novo tal que aqui começa o ano letivo novo dos Estados Unidos começa agora em julho então teve dois dias que ele teve que ficar em casa além de ter ficado mais uns dias que tava doente foi três dias e já ficou em casa de novo então gente a minha vida vocês não tem noção sozinha sabe olha parabéns pra você mãe aí que tá junto comigo que faz tudo sozinha não tem ajuda de ninguém de parente de pai de ninguém porque gente foi muito difícil eu tava com medo até de eu ficar doente por causa do estresse que eu passei esses dias então vocês me desculpem mas o canal ficou é pra terceiro plano porque realmente eu tenho que cuidar do meu filho primeiro plano segundo plano eu tenho que cuidar do meu trabalho né do que tá pagando as minhas contas agora né e o terceiro aí fica pro canal quando eu posso eu faço então vocês né me ajudem me entendam e me ajudem também gente quando eu tiro tempo pra fazer vídeo tudo mais as vezes eu tô tirando de fazer outra coisa que eu preciso então assim eu agradeço muito se vocês derem um like vocês compartilharem aí pra divulgar né o canal pra gente pelo menos fazer algum dinheiro com esse canal aqui né pra ajudar aqui nas despesas que não tá fácil mas né não vou ficar reclamando aqui vamos continuar olha pra vocês verem eu passei pouquíssima olha um pinguinho aqui um pinguinho aqui um pinguinho aqui e pronto espalhei tá isso olha 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 como tá a pele entendeu essa aqui é a luz da a luz que vocês estão vendo é a luz da janela não tem luz artificial nenhuma essa aqui é a luz natural então ficou maravilhosa só com com aquela vitamina C com o fio de solar né esse aqui que é muito leve muito maravilhoso e a base é isso agora então essa aqui vamos dar uma limpadinha nela aqui e essa vai guardar já pra quem vai comprar o kit tá agora o corretivo o corretivo também é mara e é um corretivo acho que dos mais novos que eu tenho mas também é um corretivo mais pesado assim sabe de cobertura porém também usando essa técnica de colocar só um pouquinho ele não fica pesado então a questão assim eu acho que né fórmulas mais leves facilitam na aplicação mas se você souber como aplicar um produto de alta cobertura você consegue uma cobertura baixa e pouca cobertura não ficar pesado né então tá novo praticamente esse corretivo eu mostrei recentemente que se você aplicar bastante gente ele dá uma cobertura gigante olha até apliquei demais tem que aplicar assim tipo duas gotinhas só e é isso sabe então normalmente pra esse corretivo eu gosto eu primeiro aplico ele com pincel assim tá espalho né aliás com pincel e depois eu faço acabamento com a esponja mas de todos os corretivos que eu tenho que eu não tenho muito agora no segundo kit não vai ter corretivo porque esse acho que é o último corretivo que eu me desfiz agora eu fiquei com quatro corretivos apenas que no meu na minha realidade são poucos eu já tive dez corretivos tá então hoje eu tenho quatro então esses que eu vou ficar por enquanto e aí quando acabar assim eu penso em ter tipo dois corretivos três bases eu acho que esse é o máximo que eu quero ter assim né depois que acabar então tá esse corretivo também o valor dele é acima de 30 dólares tenho certeza mas ele é mais de 30 dólares é bem caro e ele tá praticamente novo também tá então esses dois fazer um contorno com produto que não vai no kit depois eu mostro o que vai no kit que é um bronzer tá então a minha vida tá assim sabe gente uma correria na semana passada no final de semana tiveram noites que eu fui colocar o caléu pra dormir a nove horas da noite e eu acabei dormindo com ele porque eu tava tão cansada exausta nossa então hoje eu levei ele na igreja gente o alívio que eu que eu tive de poder levar deixar ele lá e poder vir trabalhar sozinha em casa nossa que é outra coisa sabe o que sabe aquela coisa que as pessoas falam a minha mãe já me falou inclusive ai você já que você vai trabalhar de casa você pode ir o caléu pode ficar em casa com você gente não dá sabe o meu filho hoje de manhã eu tive uma reunião antes dele vai pra escola e eu falando no telefone ele veio no computador e queria sentar no meu colo gente não tem como trabalhar com criança em casa especialmente mandando um apartamento pequeno que nem eu especialmente não tendo ninguém pra ajudar em casa sabe então assim a pessoa que fala isso pra mim ai você trabalha de casa seu filho pode ficar em casa com você ô gente não vou responder isso né sabe aquela aquele meme eu tenho vontade de fazer aquele lá quando alguém me fala ai você trabalha de casa então fica com teu filho em casa vai você ficar com teu filho em casa de 3 anos pra ver se você consegue trabalhar se concentrar no trabalho então foi muito difícil esses 2 dias que o caléu ficou em casa 2 dias assim os últimos né porque ele ficou em casa antes ele tinha ficado 2 dias também porque tava doente então pense numa pessoa estressada sabe eu fiquei assim muito estressada porque meu trabalho tá muito busy tem dias que meu trabalho tá super tranquilo gente mas é aquele negócio né quando você precisa de tempo você não tem né porque eu precisava de tempo pra dar atenção pro caléu e eu não conseguia porque eu tinha coisa pra fazer no meu trabalho e um update rápido dos dates né que não estão rolando os dates não estão rolando mais aí o que aconteceu lembra do rapaz do último cara né que tava fazendo média no telefone e tal foi uma novela com ele eu dei um fora nele porque eu realmente achei que ele tava fazendo muito sabe ele desapareceu por duas semanas não me mandou nenhuma mensagem gente e aí um belo dia chegou e tudo bem tá livre hoje sabe do nada como se nada tivesse acontecido falei pelo amor de Deus foi uma história longa eu conto pra vocês num outro vídeo que se não o vídeo desse vídeo vai ficar mais longo se vocês quiserem saber mas assim no final ele pediu tanta desculpa mandou flores e tudo mais que eu dei uma chance e fui num outro date com ele mas aí acabou que depois desse date eu não tive mais tempo que agora o pai do caléu é assim uma hora ele some outra ele aparece e ele deu uma sumida nas últimas duas semanas não pegou caléu nenhuma vez então eu não tenho sabe como que posso falar eu não tenho tempo de ir nos dates então os dates não estão acontecendo eu falei pra abrir o jogo com o cara o que tá acontecendo com o pai do meu filho e tal e ele falou assim não, tudo bem olha que você puder a gente vai se conversando e ele tá mandando mensagem pra mim quer me ver e tudo mais mas ele falou que entende o meu lado não sei o que então eu tô vendo ainda se eu vou sabe gente é muita coisa acontecendo eu sinto que agora colocar mais um relacionamento no meio de tudo que tá acontecendo na minha vida é muito porque eu não consigo eu não vou conseguir lidar com isso sabe que eu tô achando que é muita coisa entendeu então eu tô meio que como que eles falam cozinhando ele em banho maria porque realmente tá difícil sabe pra mim administrar tudo que tá acontecendo na minha vida trabalho filho sabe corte enfim tudo entendeu então é difícil bom agora vamos voltar para os produtos eu tenho aqui agora um bronzer Mara pra mostrar pra vocês é esse bronzer da Diventi tô falando gente é só produto top de linha esse bronzer da Diventi é o Extreme Extreme Season olha ele é lindíssimo ele é um bronzer iluminado assim mas ele não é aquele bronzer que tem glitter sabe ele é ele dá um iluminado na pele muito bonito bem discreto assim sabe mas como eu comprei recentemente um bronzer não sei porque eu comprei acabei comprando me arrependi mas tudo bem já foi o bronzer da Gucci também maravilhoso assim mais ou menos nesse estilo ele é um tom um pouquinho diferente mas gente eu tenho uns 10 bronzers e considerando o tempo o tanto que eu uso eu vou demorar uns 10 anos pra usar todos eles vão vencer pra que a gente ficar acumulando coisa sem precisar então por isso que esse aqui vai mas eu amo ele ele é maravilhoso ele tá assim ele tem assim eu descobri o seguinte gente quando eu formo uma capinha aqui as vezes é difícil tirar o produto aí você dá uma raspadinha você consegue retirar mas você vê tá tá assim tem muito produto aqui ainda é praticamente novo esse também é mais de 50 dólares tá agora os blushes eu queria fazer um vídeo dos blushes né porque foi muito difícil eu escolher quais eu iria me desfazer porque eu gosto de todos que eu tenho mas eu escolhi alguns tá então nesse nesse kit eu escolhi eu consegui tirar 5 blushes gente dos blushes que eu tinha eu consegui tirar 5 tá indo é esse da Marc Jacobs esse daqui também é assim é uma aquisição não muito antiga tá mas ele saiu de linha tá então ele não tem mais deixa eu mostrar ele pra vocês ele só ele acho que caiu alguma coisa quebrou aqui no cantinho um pouquinho mas ele é aquele tipo se você quiser mais clarinho ou quiser mais ele tem um brilho muito discreto também sabe é um rosinha lindo 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 eu amo ele mas também né tá indo e por último esse da MAC que também foi um que doeu muito escolher porém ele é muito parecido com o outro da MAC que eu tenho o Peach Twist é esse que tá indo ele é parecido com o Sun Basque que eu tenho também as coisas são muito parecidas aí eu passei os dois várias vezes e fiquei ai qual qual que vai qual que vai resolvi que vai esse não sei porquê mas vai esse porque os dois são muito muito parecidos mesmo mas ele é maravilhoso ele tem um brilho discreto também ele dá uma iluminada na bochecha coisa linda de Deus isso aqui então deixa eu ver qual que eu vou passar gente se eu for passar bom ai eu acho que eu vou passar esse da marca Jacobs que eu toda vez que eu passo ele eu gosto então eu assim eu vou do mais claro pro mais escuro um pouquinho ele é pigmentado tá então tem que tomar cuidado e olha ele é mais assim pro mate tá ele tem essa parte mais clarinha ele é mais acetinado mas ele nem quase nem aparece na bochecha tá olha que coisa linda de bochecha agora tá na moda né cara bem bem vermelha ai 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 adoro né uma cara uma cara de saudável assim né gente amo né olha só um blush um bronzer já deu uma mudada na cara da pessoa graças a ele e agora olha isso isso aqui já mostrei como reprovado que realmente não funcionou pra mim esse produto mas de repente vai funcionar e pra pra quem for receber porque gente um monte de bloggers que eu sigo gostam desse produto mas eu não sei porque eu não aliás eu sei primeiro que eu eu não vejo tanta diferença quando eu passo ele e eu tenho outro iluminador líquido que eu gosto mais que é o da Charlotte Tibor que eu já mostrei aqui várias vezes então esse produto acabou ficando sem função pra mim tá ele é assim o que ele é bom de fazer se você tem a pele seca mistura com a base e passa com a base ele vai dar uma iluminada se você quer passar como é primer também serve e como iluminador que eu vou passar agora aqui pra vocês mas ele é assim como iluminador ele é muito muito discreto tá e você mal consegue ver só porque eu falei agora dá pra ver ai ai tem gente que ama esse iluminador mas não é um dos meus favoritos tá por isso que ele está rindo ele está novo praticamente gente isso aqui acho que custa uns 60 dólares nem sei ó mas agora tá aparecendo né só porque eu falei então esse aqui vai da Chanel olha que chique isso aqui já deu os seus mais de 300 dólares bom agora vamos para a paleta de sombra isso aqui é uma paleta de sombra também que eu amo ela está indo porque eu acho que ela é uma das mais antigas na minha coleção que é a Naked 3 né eu sei que tem muita gente que ama essa paleta essa paleta ainda está à venda acho que o preço dela se eu não me engano é 54 dólares também tá e ela está nova gente olha isso novíssima é tô me desfazendo de coisas como que se pode dizer clássicas né eu já não me desfiz dela antes porque ela é uma paleta clássica que teoricamente deveria ter em toda a coleção mas coleção de maquiagem é um negócio que é meio sabe como é que eu posso dizer é assim uma coleção de uma coisa que vai expirar é complicado vocês entendem o que eu quero dizer vai vencer o negócio numa hora não vai funcionar mais e pra que a gente vai ficar mantendo né então por isso eu vou passar pra frente a paleta que eu amo do mesmo jeito que eu amo as outras essa daqui está indo porque ela é mais antiga tá e eu vou fazer uma make bem simples com ela você pode fazer uma mais dia ops aqui ó e ela vem com esse pincel aqui também tá então olha a embalagem dela é maravilhosa é um rose gold aqui né naked 3 ela vem com esse pincel ela tem todas essas cores você pode fazer aqui uma make de dia que eu vou fazer aqui usando essas aqui e aí mais pra noite você pode fazer com essa então é uma paleta completa pra quem gosta desses tons rosados vocês viram que eu não usei pó nem na nem pra base nem pro corretivo tá vendo é só passar pouco produto que não acumula você não precisa passar pó olha ah pode ser que acumulou um pouquinho tchutchico aqui ó dá uma só uma mas eu passei muito pouco produto então quer dizer não vai acumular quando você não enche de produto no rosto né aí você pode pular a etapa do pó né que economiza e economiza também das camadas no rosto né gente agora usando o pincel da paleta vou usar a cor mais clarinha que chama strange e dá uma iluminada aqui é tudo mate essas cores que eu tô usando por enquanto tá agora eu vou usar a cor nooner que também é uma mate e vou escurecer aqui o canto externo agora eu vou usar a minha cor favorita dessa paleta que é a trick que é esse rosa meio queimado assim com o dedo vou aplicar aqui eu acho que é a cor cintilante mais bonita da paleta ó e agora eu vou pegar o pincel de detalhe e vou pegar a cor dark side que é uma cor escura né da paleta e vamos escurecer aqui no canto externo tipo um delineado aqui só no final tá que eu gosto bastante de fazer isso que dá um efeito natural assim né a gente fica aquele delineado marcado ó bem discreto também né gente e vou passar um pouquinho bem pouquinho aqui embaixo também mas assim só na raiz dos cílios mesmo olha e só no canto externo ele abre um pouco os olhos é muito discreto viu mas ele já dá uma diferença no olhar tá além desse do iluminador da chanel eu tenho mais iluminador que tá indo nessa nesse kit iluminador em pó também eu procurei me desfazer de pelo menos os dois porque eu tô usando mais os líquidos agora né que eu acho que dá um efeito mais natural porém tirei dois maravilhosos que todos que eu tenho eu amo muito e esse aqui da MAC tá indo nesse kit gente ele é o Oh Darling é bem tipo top aí era bem popular um tempo atrás olha tá praticamente novo o Oh Darling e ele é mais pro dourado assim ó olha isso né pra quem gosta de blim 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 esse aqui é perfeito vamos passar um pouco aqui na bota do nariz e esse aqui dá até pra passar aqui dentro dos olhos pra dar uma iluminada a mais aqui ó máscara de cílios tá indo essa amostra aqui da Nars tá que eu tinha duas tô mandando uma pra você pra quem vai comprar gente eu estou apaixonada pela minha pele hoje nessa make realmente essas coisas estão indo com uma dor no coração porque eu achei que minha pele ficou muito boa com essa combinação de coisas que a gente passou aí agora vamos pra produtos de boca que tem bastante coisa que é o it que eu mais tinha mais tenho ainda consegui me desfazer bastante tá então eu vou ter que mostrar vários deles rapidamente aqui não vou mostrar muitos detalhes senão o vídeo já tá longo tá gente e a gente vai vai passar um deles tá bom os batons também são assim todos maravilhosos olha primeiro esse esse batom líquido aqui da Kat Von D que é o Lolita eu acho é o Lolita que é assim um clássico né que gente eu comprei esse batom de tanto todo mundo falar que é clássico mas de novo vou falar que eu já falei pra vocês no vídeo de roupas clássico é pra quem cabe no seu estilo de vida e se combina com você e se a cor combina com o seu tom de pele então eu vi várias pessoas falando que esse batom era um clássico mas eu não considero ele um clássico pra mim eu acho que pra minha pele esse tom de marrom assim não fica tão bom mas é é um batom maravilhoso a qualidade dele é excelente eu tenho uns 5 ou 6 batons da Kat Von D e esse eu consegui me desfazer dessa vez tá então ele é um nude assim um pouco mais escuro eu prefiro de nudes mais claros tá esse é um nude mais pro marrom é um nude maravilhoso lolita e assim não tá se usando muito batom líquido ultimamente principalmente mate então o que eu tô fazendo também olha dica aí né pra quem for comprar pra quem tem bastante batom líquido passa pouquinho pouquíssimo e tipo um lip balm assim e aí você passa um gloss em cima que fica perfeito tá então tá indo esse deixa eu ver outro batom líquido que tá tendo tá indo Mara esse da como que chama Anastasia Beverly Hills também é um clássico tá Sarah Finn Sarah Fine uma coisa assim ele fica maravilhoso na boca gente é um vermelho assim daqueles poderosos olha isso pigmentadíssimos maravilhoso isso aqui também ainda tá à venda tá acho que ele custa mais ou menos uns 25 dólares o da Kat Von D acho que é 20 se eu não me engano tenho esse batom líquido também da Uber Decay Vice tá vamos ver aqui a corzinha dele olha ele é mais assim mais mauve tá tá indo e dois gloss tá dois gloss um gloss é da MAC olha esse gloss que maravilhoso gente acho que eu vou passar ele porque eu acho ele lindo maravilindo olha lindo lindo tá mas acho ele separadinho que eu acho que vou passar ele hoje e esse da Bugsun eu tenho três glosses da Bugsun e achei essa cor parecida com a outra que eu tenho por isso que ele tá indo mas é assim também são glosses que custam aí 25 dólares eles são daqueles que plumpem os lábios também maravilhoso olha ele é um outro tom de rosa um rosa mais clarinho assim né não sei se consegue ver aí mas é aquele que fica sabe daquele lábio lindo daí eu tenho mais batom tá deixa eu mostrar aqui esses dois tem esse da MAC que é o Pink Powder olha é um nude maravilhoso também eu acho que até vou passar ele gente e aquele gloss por cima tô achando viu acho que vai ficar bonito olha mas eu acho que ele é um é um um pink muito claro pro meu tom de pele sabe por isso que ele tá indo ele é um dos mais novos da MAC que eu tenho se eu não me engano eu comprei porque tava na promoção sabe aquela coisa que a gente acha ai um batom da MAC que custa 20 tá por 10 e eu tenho que comprar gente eu era dessa sabe então acho que esse aqui foi um caso entendeu mesmo que eu não tava precisando mesmo que não tava não era bom pro meu tom de pele nem nada nossa porque custava metade do preço aí pra que né pra ficar ali na tua gaveta né gente não façam isso esse aqui da Estila Alde olha que linda essa capa gente tem um espelhinho aqui e é um batom nude clássico também esse aqui é novo praticamente eu nunca usei acho que eu ganhei esse batom gente olha que nude lindíssimo vamos passar ele aqui ó é esse aqui tá novo acho que eu usei uma vez só pra experimentar aí tem dois desse miniatura aqui que é da Pat McGrath tá dois maravilindos também ver se eu consigo passar aqui os batons da Pat McGrath gente eles são uma qualidade fantástica né mas a gente tem demais esse aqui é o meu favorito olha que lindo que ele é é um rosa muito 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 lindo ó são todos diferentes pode ver que vai ficar a sua coleção aí vai ficar bem diversificada agora eu tenho três sombras avulsas tenho esse pigmento da MAC tá tenho um pigmento da Inglot esse pigmento da Inglot gente é uma coisa também olha cheio praticamente novo olha que lindo né que ele é eu tenho que aplicar aqui pra mostrar pra vocês olha é um brilho intenso maravilhindo e tá ainda essa sombra aqui também da MAC olha essa sombra da MAC lindíssima não sei se tem ela ainda à venda mas ela custava uns 25 dólares também gente é que realmente eu tenho ela acho ela linda mas usar mesmo a gente não tá usando tá é um verde furta cor maravilhoso olha pra quem gosta vai amar e além disso nesse kit estão indo quatro pincéis tá são todos pincéis maravilhosos esse pincel de base aqui da IT Cosmetics gente é que eu tenho assim pincel de base acho que eu tenho uns oito então eu falei gente o que eu vou fazer eu preciso de tanto pincel assim né a gente só lavar né a metade já tava bom né gente mas né a gente se empolga então tá indo esse eu lavei bem tá ó novinho esse pincel aqui gente se eu não me engano custa uns 50 dólares também viu é tá indo esse aqui que é da Tarte que também é novo eu não gosto muito desse shape aqui dele é tá indo esse da Sephora todos são pincéis bons tá é pincéis da Sephora Tarte e IT Cosmetics que são esse da Sigma olha esse aqui da Sigma então são pincéis que custam aí em torno de entre 20 e 50 dólares cada um tá então gente muito mais de 500 dólares de valor acho que foi é isso né mas o isso aqui eu já mostrei que é a amostra né é vamos ver agora peraí deixa eu passar primeiro o batom né deixa eu ver qual que eu vou passar sabe o que eu vou passar eu vou fazer aquilo que eu falei da dica pra você vou passar o batom líquido e um gloss por cima então eu passei esse aqui da a Werber Decay tá que é o Vice a cor Amulet e o gloss da MAC é o como que é o nome dele Ice Orchid lindíssimo também e aí gente o que vocês acharam da make ai eu amei né mas assim tô triste tô contente ao mesmo tempo que é bom a gente né tirar coisa que a gente não usa aí eu dou espaço pra usar outras coisas que eu tenho que eu gosto bastante também tem várias coisas que eu gosto aqui que eu quero usar então isso aqui eu gosto também mas não tava usando tanto então vai pra alguém que vai usar mais e segura essa o valor aqui eu mostrei pra vocês é muito mais de 500 acho que eu mostrei 100 a 700 dólares o valor de produtos que você tem aqui nessa caixa tá então eu vou fazer o valor de 120 dólares mais o frete se você mora aí no Brasil o frete pra essa caixa aqui vai custar 60 dólares tá então seria 120 mais 60 dólares do frete se você mora nos Estados Unidos e gostaria de adquirir essa caixa vai depender de onde você mora mas aí o frete não vai custar mais que 10 dólares pra você então pra quem tá nos Estados Unidos é super jogo adquirir essa caixa e pra você que tá nos Estados Unidos vai ter um bônus se alguém quem comprar a caixa que né quem quiser comprar entre em contato comigo o mais rápido possível lá no Instagram que é onde eu respondo mais rápido né que eu recebo as notificações e né a gente já negocia rápido porque acho que vai sair rápido essa caixa porque realmente é um é assim é um super deal e se for a pessoa que comprar se tiver nos Estados Unidos né se for mandar aqui ainda vão esses dois esmaltes aqui da OPI tá cada um custa esse aqui acho que custa uns 15 dólares esse aqui custa uns 10 dólares é esse aqui tá mais usado um pouco esse aqui tá praticamente novo gente acho que usei uma vez olha que lindo que ele é esse aqui é aquele OPI de longa duração tá eu só não posso mandar esmalte pro Brasil então se você que tá no Brasil e for comprar a caixa não vai receber o esmalte tá bom só pra quem tá aqui infelizmente não sou eu gente é que o correio não deixa transportar esmalte em voos né internacionais tá bom então é isso então se você tem interesse né em ter esses produtos maravilhosos aqui por esse preço assim incrível é corre lá manda mensagem que a gente negocia rapidinho e aí né vai ser uma pessoa só infelizmente gente e aí na semana que vem eu vou postar outro vídeo com a outra caixa que eu fiz tá a outra caixa também assim eu acho que essa caixa aqui tá a melhor tá eu acho que ela ela assim as coisas estão tops a outra caixa não está tão top não tem tantas coisas mas o preço vai ser mais em conta também tá bom então é isso então fica ligado e não se esquece de dar seu like de dar um comentário aí pra me ajudar tá super beijo fica com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau mua mua tchau 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 tchau